Shop Cash, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu tá querendo saber mais sobre o Shop Cash, se vale a pena tu adquirir aí, se é um aplicativo que tá pagando, eu vou te falar tudinho, principalmente como funciona o Shop Cash, muita gente tem dúvida, então fica comigo até o final, que é um vídeo curtinho, mas que eu vou te falar como realmente funciona, e inclusive um aviso importante, tá? O site oficial do Shop Cash tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Bom, o que é o Shop Cash? Bom, quem nunca comprou na Shopping ainda vai comprar, brincadeiras à parte, né? O pessoal fala assim, porque se compra muito na Shopping. E um ex-funcionário da Shopping deu a ideia de lançar um aplicativo que eles pudessem ter mais base do que as pessoas queriam, né? Dos looks, das coisas que tem lá, e avaliar as marcas que tem lá. Porque a Shopping, claro, ela coloca lá uma marca, ela fica em dúvida se o pessoal tá gostando, depois começa a sair mais. Porque o que a empresa quer, uma empresa grande como a Shopping, ela quer agradar as pessoas. Quem é que paga as contas, né, da empresa? São as pessoas que compram. Então, quanto mais no gosto do pessoal, melhor. Então, eles gostaram da ideia, esse funcionário lançou e hoje é o Shopping Cash. Então, ele é o intermediário entre a Shopping e as opiniões, as avaliações das pessoas. Tu ganha ali por avaliações, eles vão te mandar link, é muito simples, tá? Qualquer pessoa consegue fazer. Tu vai, simplesmente o que eles vão te pedir é que tu seja honesto com a tua avaliação, com aquela marca, se é boa, se não é, com a cor do look, com a, né, não importa o que que eles vão te perguntar, mas tu tem que ser honesto com a avaliação, que é assim que eles vão fazer as mudanças que tiver que fazer. Se você tirar uma marca, colocar outra, eles querem crescer no gosto do povo, que é assim, em vez de perder dinheiro, cada vez eles conseguem ganhar mais dinheiro, porque tá agradando as pessoas. Ao adquirir o Shopping Cash, um lembrete, tá? Muita gente erra na hora de digitar o e-mail. Então, coloca o e-mail que tu tá utilizando, que tu lembra a senha. Por incrível que pareça, muita gente não tem o costume de usar muito e-mail. Vai lá e coloca algum que tá errado, né? Então, confira, porque feito isso, tu adquiriu, tu vai vir um passo a passo de como tu vai cadastrar a tua conta bancária, como tu vai cadastrar os teus dados. É simples, mas tem tudo ali, local certinho. E a partir daí, tu vai começar a receber, então, coisas pra te avaliar de novo, né? Funciona. Ah, e outra coisa, lembrando, eu já vi em outros vídeos dizendo que tu vai enriquecer com o Shopping Cash. Isso é mentira. Agora, dá sim uma bela renda extra, vai depender do tempo que tu conseguir ficar no aplicativo Shopping Cash. O aviso que eu preciso te dar, devido ao sucesso do Shopping Cash, que paga direitinho, né? Que tá funcionando, sites enganosos estão copiando e aí dizem ali que é o Shopping Cash e não é o oficial. Então, tu tem que tomar um cuidado com isso. Pra ser esse aplicativo que eu tô te explicando aqui, tem que ser o oficial. Eu deixei o link do Shopping Cash oficial na descrição desse vídeo aqui embaixo e também fixado no primeiro comentário, tá bom? Até mais!